Então beleza, então só vamos, fi, tô aqui de Blackbird Ah, não sei o que eu sei de tudo, sou a lenda, não sabe nem o que que tá fazendo Olha na mão, olha na mão de que que cê joga o Blackbird, o cara sabe nem o que que tá fazendo Ah, me remode, eu vou brilhar de Blackbird, só vem Os cara tudo bobão, vou brilhar essa porra Aí, Pati, fala que cê tem que honrar a barba aí, meu Filho, aqui ó, o Blackbird é do meu clã, rapaz Ele me segue aqui, mandou e-mail ontem, falou se fosse um fã, joga comigo Falei, beleza, amigo Aí, Pati, se eu não pegar nenhuma kill com esse Blackbird, vai ter que raspar a sua barba de verdade, hein Ih, lançou, lançou, hein Hashtag Pati me raspa a barba Caralho Tem que honrar o Blackbird, tem que honrar o Blackbird Beleza, 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 vamos aí, vamos aí, porra Só vem, fi Ih, acho que é embaixo Pati, fi, tu vai ficar depiladinho, mano Ih, vai ficar, vai ficar parecendo a... A Valky, a Valky, para a dona aqui Marquei, marquei um, marquei um Ah, mano, tem Milt aí, cuidado aí Sério que os caras estão jogando de Milt em 2016, amigo? Primeiro, primeiro meu carrinho Ah, Milt, Milt não para, eu não Olha a Valky aqui, gostosa Uh, linda, te amo Ah, vagabundo aqui, a Valky na puta Valky muito sensacional, querido Sensacional Ó, só os caras nos Milt aí, vai tomando Vai, ó, sem ser burro, hein, mano Sem ser burro, joga, joga não sendo burro, por favor Cadê aí, que? Ó, como é que eu tô atirando na câmera Ó, Duda, Duda, abre o escudo aí, deixa eu ver, Duda Abre o escudo aí Mano, ó, ó o meu chaveiro da platina, ó Vai, 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 abre, abre essa porra Eita, cuzão Eita, cuzão Pô, quem tá de ae-kill, vê se... Ah, ninguém foi de ae-kill, gente Ah, gente, sem ae-kill é foda, hein Pô, o Patife quer ae-kill aí, mano É, eu ia pegar ae-kill, mas ninguém pega o termite nessa porra Vai, vai, cadê o termite? Não, o Stereo que não fez a parte Ih, já, já não tá, nem colocaram ali É, já me chamaram à toa aqui, mano Ih, ó, duas bundas na minha cara aqui, gente Eu não aguento, aí eu tô emocionado demais Ó, já que não precisei, eu vou dar a volta com o Patife aqui Olha lá, Patife, mostra pra você ver Opa, já não vou fazer a barba, hein Ah, não matei Sério que eu não matei? Calma, calma, não fica dando a cara, senão fica 2x4, gente Deixa eu quebrar a janela aí Meu Deus, ele não tem munição nessa porra, tio Caralho, que loucura Olha aí, a primeira kill dessa porra Vem que vem, caralho, já não vou ficar sem barba Patife, Patife, aonde você tá? Tá indo, tá aí? Ah, não, tá, não, Patife, Patife, aqui, Patife Tá mirando você, Patife, aqui, ó Calma, calma Caralho, ele recarrega essa porra do nada, mano Nossa, eu batatei demais, batatei demais Caralho Matei mais um, matei mais um, caralho Tá vazio, Patife, tá vazio Prendi o Dock aqui, mano Prendi o Dock aqui, velho Vem aqui Ah, mano, ela se pegou Aonde, Té? Matei, matei, matei Pra dar escada, matei Pra onde tá o outro? Aê, Tuda, caralho Boa time Nossa, eu batatei demais Esse Blackbird é muito OP, tiozão Prendi o Dock, velho Prendi o Dock Balandro, ô Drizzi Aquilo que a gente falou que ninguém fez até agora É dar um soquinho na janela e ficar ali com escudinho, tio Os caras não tinham certo, acabou, mano Vem, vem Valkyrie, vem Valkyrie Vou colocar C4 na Valkyrie Ah, o Drizzi vai de novo de Valkyrie mesmo? Aí sim Vamos testar Valkyrie Vamos testar Valkyrie Eu achei mancado isso aí Tem que ser mais legal, hein, mano Tem que ser mais legal Vocês tão muito pau no cu Eu acho errado, achei errado Eu denunciava o Drizzi pro Fafat aí Porque ele não tá sendo justo Não, 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 não Tem problema Tem a maneira de resolver isso A gente vai ficar com um a menos, mas resolve Só precisa das câmeras da Valkyrie, né Foda-se, é espaço Joga as câmeras e depois mata, né Depois a gente, né, papo abate Achei errado, hein Chorou, parou Não, vambora, vai Vamos ver se o Drizzi consegue fazer alguma coisa Não, eu carreguei na outra lá, mano São tudo horrível Boa, boa Gostei dessa aí também Outra câmera aqui Vou passar a tela Vou passar a tela Ó o carrinho vindo aqui, ó Ok, precisa fazer... Ai, boa, boa Boa, boa Boa, Dudinha Gosto muito de você, Dudinha Não precisa nem falar Quando tu pensa, eu já tô no posto Nossa Caralho Que isso Ó, moleque é como? Perigoso? Piranha, piranha Deixa que eu vou jogar uma câmera aqui fora Porra, quem que tá de bench? Vai, vai, vai Vou jogar uma câmera Porra, pega de novo essa porra Dá pra pegar de novo não dá A câmera dá Quem tá de bench? Ó lá, ó Eu coloquei a câmera Quem tá de bench? Joga uma câmera nas minhas costas Que eu vou fazendo toda... Ah, ou isso aí Você podia vir aqui embaixo, mano Joguei a câmera na frente do bagulho Pra você que... Caralho, será que dá pra jogar a câmera no escudo lá? No deployable shield? Alguém não pegou a roupinha aqui, hein Ó, tá chegando ali já, Ash Tá chegando ali já, Ash Não viu a câmera Se ela for estourar eu te aviso Deixa eu me esconder aqui É, é, botei Ó, direita e esquerda Se for estourar eu te aviso A Ash chegou lá Não marca quem for pra minha câmera Mas é direita a mim ou a direita a sua? Tu direita, tu direita Eu vou te avisar Ó, a Ash estourou a porta Ahn... Eu acho que não tem termite Ah, o cara achou a câmera Já era Tá chegando 4 aí Tá chegando 4 aí 4 aí aonde? 4 aí aonde? Aonde? Marca, marca Aqui, ó Aqui, 4 na entrada da A aqui, mano Não tem mais blitz não Não tem mais blitz não Onde que termiteou? Termiteou não Termiteou lá em cima Termiteou lá em cima Acho que aqui em cima Em cima é onde eu tô aqui Tem 4 aí pra ti Vai, 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 brilha Brilha, 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 brilha Ih, já foi Só tinha 1 só Eu reforcei o teto Os caras entraram em cima então Porque eles termitaram lá em cima Trava em cima, entrava em cima Ah, batatei, mano Que isso? Mas eu deixei a Ash muito meada, mano Peguei a Ash, caralho Essa jota que é muito boa Meu pau gordo Peguei aqui o 1, fora É, o outro tá lá em cima Na escada, na escada Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Na escada Tá aqui em cima de mim Bora, Drizze Esquadrão na bote, caralho Caralho, burbou aqui a câmera do Drizze, mano Caralho, Drizze e Duda Vai, vai, vai Os dois com a 12, hein Estupro maluco, mano Depois que ele morrer, continua Atira mais Atira mais, porra Ah, Dudinha Aqui não vai dar o quê? Porra Porra, boa, boa Caralho Só as 12 do réu, tio Caralho Ó, essa parada da câmera Da Valkyrie, tipo É muito OP, mano É tipo um OP Vai, é um monte de kill, hein É o Drizze, é o Drizze Tira, tira, tira Tô brincando, tô brincando Tô brincando Tô brincando Caralho Tentou, soltou o verde Foi só pra ver se você era legal Foi só pra ver se você era legal Soltou o verde aí, ó Que bobão O montanha está inimitoso, montanha Caralho, o Padif é legal, meu Você conheceu o Padif, velho Não deixou nem eu pegar o Blackbird aí Ah, se foder, bobo Não, tá, o Drizze, então O Drizze tem barba, mano? Não Não, não, não Não, tô vendo o Blackbird aqui Cresce petelinha ou a cresce barba? Não, é petelinha É petelinha Que eu não entendo na puberdade ainda Vamos encontrar a boba Aí eu falo pra deixar a barba crescer igual o Blackbird se ele não matasse ninguém, mas... Aí você me foge, né, do Dia? Aí... Aí de tudo que você já pediu hoje, essa é a parada mais impossível Só queria dizer que de todo mundo que jogou com o Blackbird, eu fui o melhor Isso me faz o Blackbird oficial da equipe, é isso? Mas só você e o Drizze jogarem Então isso me faz o Valkyrie oficial Pronto Tá bom, gente Quem tá de que aí? Ô, Lud, Lud Faz aquela, hein, Lud Tá dentro da bomba B, no cantinho, na direita ali, malucadinho Se alguém tiver granada, taca a granada lá, ele tá olhando as câmeras Porra, já sei como é que eu vou pegar esses caras, eles não vão nem ver de onde eu vim, só vamos Ih, perigoso Aí os caras que querem ser amigo do Padre Vinal Play, mal sabe que ele não deixa eu pegar o Blackbird Não deixa eu mesmo não Avisa aí o cara pra lá, Padre Quebrar a câmera daqui? Boa, 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 alguém vai quebrar aqui, aqui, ó Ih, caralho, mas aqui é mó pala, hein, mano Eu não tenho cobertura pra cabeça, pro corpo aqui, não Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Peraí Padre, você é melhor vir pela garagem aqui, hein, Padre Pô, eu não coloquei o escudo, ó, que burrão Tô dando a cara e coloquei o escudo Caralho, ele fica muito lento com esse escudo, velho Porra, aí Da onde? Ah, tá no cantinho, tá na outra sala aí, galera Tá no cantinho ali A sala de história acabou de abrir o... Não, tá por onde a gente entrou, galera, tá por onde a gente entrou Já matei ele, já, mano Ah, valeu Tem algum equipamento aqui, ó Que merda, mano Ah, é câmera Peraí Opa, levei a Valcli já, levei a Valcli Boa, boa, levei o dock dentro da... Escada aqui, estéreo, escada, escada Ó, não tem ninguém dentro da, 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 vem cá Descendo é subindo, sério, descendo é subindo Planta aí, partida Na B, na B, na B, como é que tá a B? Ele tá em cima, ele tá em cima Planta, planta, planta Na B? Na direita tem um, hein, Patife Patife, na direita aqui eu acho que tem um, hein Cuidado na escada, cuidado na escada, hein Cuidado na escada, hein Na escada tem, em cima Aí... Peguei, peguei, peguei Não, não, não pegou não, não pegou não Pegou não, é o Jaeger É o Jaeger Não, não, eu peguei o dentro da B, vai planta aí, Patife Ah, tá Bom, tô olhando a escada aqui então Planta aí, planta aí, planta aí, planta aí, planta aí Só falta ele, mano Só tem que segurar aí GG, GG, GG Olha lá, tá descendo Pô, moleque, caralho Que coisa é isso aí, caralho Ninguém segura, porra Pô, já estamos melhorando, estamos melhorando já com o bagulho aqui, tiozão Porra, tio Olha aí Olha o Ludiari, se tivesse feito isso que tinha ganho a BRMA, hein, Patife Ô, Ludiari Aquele mouse lá Sai na foto, hein Sai na foto Se liga aí Olha lá, olha lá, moleque Olha a pose Olha a pose Vai segurando, caralho Vai tirando, tio Bata 13 JNV A legenda A legenda Foi lindo, foi lindo, time Eu tô orgulhoso aí Melhor partido Foi a primeira partida